Acho que estamos ao vivo. Deixa eu conferir aqui. Ahá, estamos ao vivo! Só ver se a conexão está legal. Vamos ver se o microfone está pegando bacana. Ah, perfeito. Perfeito. Aqui está funcionando certinho. Vou deixar rodando aqui. Muito bom. E aí, galera? Como que vocês estão? Tudo jóia? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Posicionando aqui para a gente poder começar. Estranhamente, eu não estou recebendo as informações do chat aqui no programa. Deixa eu conferir se eu consigo entender o porquê para a gente poder começar. Vamos ver aqui. E aí, ó. Agora eu estou recebendo. Agora eu estou recebendo. Perfeito. E aí? Agora eu estou vendo. E aí, Sônia? Como que você está? Beatriz, Maria Clara, Cristiane, Carolina. E aí, pessoal? Como que vocês estão? Agora sim. Agora apareceu aqui para mim na tela. Agora eu estou online com vocês. Estêlon, Dulce Maria, sejam bem-vindos. Carol, todo mundo que está aqui. Só fazendo esse teste rápido aqui para conferir se está tudo ok para a gente poder começar. Bom, o assunto de hoje, né? Provavelmente é um dos assuntos mais pedidos por vocês, né? Dá uma luzinha a mais aqui para a gente. É um dos assuntos mais pedidos. E é um assunto que ele foi abordado no ano passado, uma vez, em aulas que a gente fez. E agora chegou a hora da gente fazer a atualização dessa aula. A minha intenção, a minha ideia é sempre atualizar essa aula anualmente. Então, se vocês entrarem no canal do YouTube, vocês vão perceber que tem uma aula com esse título de um ano atrás, certo? Só que essa aula vinha com toda a literatura, com tudo atualizado até aquela data. Então, essa aula, essa aula lá de trás, a aula de hoje é a aula lá de trás, porém, uma versão mais atualizada, mais moderna e com tudo o que a gente tem de mais recente nos estudos, nas pesquisas e também, né, nos diversos estudos científicos que foram feitos sobre o assunto. Estou vendo aqui que tem mais gente chegando. Manu, Yasmin, Gabriela, Carol. Aí, ó, estamos de volta. Olá da Espanha. E aí, Manu, tudo bom? Que bacana, galera, que bacana. Vamos começar, então, com a nossa reflexão, né, sobre esse tema que chama muito a atenção, né? Estou vendo aqui uma pergunta a mais, aqui. Marina, a aula vai ficar gravada? Sim, Marina, a aula vai ficar gravada. E para quem ficar até o final, eu tenho um presente, um desafio que tem um presente embutido nele, beleza? Então, vamos lá, vamos começar. Vencendo o medo de falar, né? Vocês podem perceber que, entre parênteses, a gente tem aqui uma sigla, né, uma sigla FLA, né? O que que é isso, Fernando? O que que tá acontecendo, né? Primeiramente, vamos falar sobre o que é fala no idioma, certo? Porque existem várias explicações que a gente precisa começar para conseguir entender o porquê que a gente tem o medo de se expor ao idioma, certo? Primeiramente, o que é a fala no idioma? Existe uma definição fantástica, né, de um dos grandes poliglotas do mundo, o Ollie Richards, que tive a oportunidade de ir ali adaptando alguns conceitos dessa definição dele, essa definição majoritariamente é dele, certo? Porém, quis trazer uma roupagem diferente também para poder contribuir com essa reflexão. A fala no idioma, ela é como se fosse um pináculo, né? O que é um pináculo? Um pináculo é como se fosse o ponto mais alto. É o nível mais elevado da habilidade de se lembrar de algo. Então, quando você fala com alguém no idioma, você está, querendo ou não, né, se lembrando constantemente das coisas que você quer utilizar naquela interação, certo? Com aquela pessoa ou com aquelas pessoas. É algo automatizado, tá? Isso aqui gera polêmica, mas vou explicar para vocês. É algo automatizado, mas ao mesmo tempo flexível e dinâmico. E por que que gera polêmica, né, quando a gente fala que a fala é automatizada, né? A gente pensa muito que, ah, eu quero falar, mas eu não quero errar, professor. Eu não quero errar, eu quero falar só quando eu acertar. Só que é engraçado pensar nesse ponto, porque o idioma, ele é o contrário do que a gente tem em muitas áreas da vida. No idioma, né, a gente não tem o acerto garantido. Na verdade, a gente só vai esperar algum acerto do aluno depois de uma quantidade de erros. Então, o erro, ele não é se ele vai acontecer, né? Ele tem que acontecer porque a gente quer o acerto que vem depois dele, né? Mesmo que você acerte de primeira uma estrutura, um vocabulário, se lembre de uma frase, né? A gente não quer aquele resultado. A gente precisa, nesse momento, quando você aprende a falar um idioma, que você fala fluentemente, que isso esteja automatizado. E automatizado é o quê? Você falar, 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 utilizar, 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 a ponto de nem pensar mais naquilo ali com tanta intensidade, certo? E é flexível, né? A melhor parte é flexível que a gente fala de acordo com o que está sendo conversado. Então, o que é a FLA, né? Se a fala é tudo isso, é tudo tão maravilhoso, né? O que é a FLA? A FLA é essa ansiedade, é esse medo, é essa vergonha que a gente tem ao falar, conversar ou interagir num idioma estrangeiro, certo? Bom, já batemos aqui 26 pessoas. Quando a gente bater 30 pessoas, eu vou contar sobre o desafio pra gente, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá. Vamos curtir a live. Boa, Estela, boa, Estela. Manu, eu também já fico animada pras aulas de meu perno sorrindo. Ô, gente, obrigado. Valeu mesmo, de coração. Então, olha só. A FLA, então, é esse medo que a gente tem, né? Se você... Eu vou fazer igual aqueles comerciais no Instagram, né? Você já teve medo de conversar em um idioma? Você já teve vergonha de abrir a boca na sala de aula? Você já se sentiu ali com medo de errar, né? Aqueles comerciais tradicionais no Instagram, né? Saiba que você não é a única pessoa, né? Essa é a frase complementar. E, de fato, você não tá sozinho, você não tá sozinha. Existe toda uma explicação pra o seu medo de falar num idioma. Pode ser que você não tenha esse medo, pode ser que você não tenha essa ansiedade, né? A gente fala ansiedade, mas é um medo, é uma preocupação exagerada daquele aluno quando ele vai ter que abrir a boca em um idioma diferente. Às vezes é uma pessoa super à vontade, super ali, né? É extrovertida, tranquila, tá ali socializando. Agora, quando tem que falar num idioma, por exemplo, em inglês, em espanhol, em francês, em alemão, a pessoa se desespera, né? Parece que não é a pessoa que a gente conhece, certo? Então, tamo quase, hein? Tamo quase. Aqui, bom demais, né, Mara? Ô, gente, coisa boa. Então, vamos lá. O que que acontece, né? A FLA, ela é um nome que a linguística dá, tá? É um nome que a linguística dá a esse medo. Porém, a gente tem que falar aqui sobre ciência, né? Que é a proposta da divulgação científica da linguística. A gente tem que falar da ciência, a gente tem que falar da medicina e a gente tem que falar da psicologia com a psiquiatria, certo? Todos os transtornos mentais relacionados à ansiedade, medo, depressão, enfim, todos, tá? Transtornos de personalidade, todos eles estão catalogados e registrados nesse manual diagnóstico chamado DSM. Nós estamos na versão 5, texto revisado, certo? Então, o nome completo seria DSM-5TR, certo? Tudo que tem de transtorno mental que existe hoje, que a gente já descobriu na ciência, na psicologia, na psiquiatria, na medicina, certo? Nós temos aqui nesse livro, certo? Então, tudo que tem de descoberto, tudo que a gente descobriu, tem um código aqui, né? Que vai falar sobre o que é. E onde está a FLA nesse manual, certo? Ela vai entrar como um transtorno de ansiedade, tá bom? Com o especificador situação falar no idioma-alvo. Ou seja, falar no idioma que você está estudando. Então, vamos lá. As bases, né? A origem. Como é que esse medo surgiu em você? Como é que você começou a sentir medo de falar no idioma? Porque nem sempre foi assim. Nem sempre, necessariamente, né? Nem sempre. Foi desse jeito. Esse medo, provavelmente, ele surgiu. Ele foi aprendido. Você, entre aspas, adotou esse medo. Esse medo, ele não vem muitas vezes lá do início, do início, do início. Ele apareceu na jornada, certo? Confirindo aqui, sensei, quero saber o que você acha, se tem algum embasamento linguístico sobre romanização. Sim, tá, Carol? Sim. Depois eu vou falar pra vocês. Inclusive, vi um vídeo sobre isso ontem, tá? Inclusive, sobre isso. Eu vi ontem, eu vi ontem. Então, tá fresco. Então, o que acontece? Esse medo que você sente, ou, né, imaginando aqui, por ser o assunto da aula, né, é que muitos de vocês, talvez, estejam passando por essa situação, ou, em algum momento, podem acabar passando por essa situação, pode vir de uma base cognitiva, ou seja, do pensamento das nossas, né, da emoção, da forma que a gente interpreta o mundo, pode ser de uma base comportamental, ou seja, nossa rotina, os nossos estudos, o nosso ambiente também, de certa forma, ou vivencial, ou seja, algo que nós vivenciamos, né, o que nós tivemos contato e que causou, entre aspas, e você não sei o motivo dessas aspas que eu estou colocando, esse trauma, certo? Em alguns casos de alguns alunos, isso não é raro, tá, pessoal? Uma combinação de dois ou mais origens, né? Então, pode ser que tenha a ver com o pensamento, né, que é uma comissão, também o comportamento, pode ser que seja comportamento com algo vivencial, e assim por diante. Muito bem, o que o aluno, quando tem essa base, né, relacionada à parte cognitiva, ele vai pensar, ele vai interpretar da FLA, né, ele vai interpretar de falar no idioma que ele está estudando, não sou capaz, tá, não sou capaz, não tenho a habilidade de falar nesse idioma, vou passar vergonha, certo? Vou ser exposto ao ridículo se eu falar esse idioma, vão rir de mim, olha como que esse aqui é pesado, né? E é incrível que quando você faz as pesquisas com os alunos, ou você lê os artigos dos estudos, das análises sistemáticas, enfim, você começa a se assustar com a quantidade de alunos que marcam essas opções. Não sei se vocês que estão aqui se identificam em uma dessas categorias, mas isso aqui é muito comum, certo? A minha, o meu idioma-alvo, a minha capacidade no meu idioma-alvo não é boa o suficiente, não é boa o bastante, ou então uma regra, né? Se eu errar, vou ser ridicularizado, então vou me calar, né? Muito comum mesmo, queria perguntar pra vocês aqui se alguém de vocês já passou por uma dessas situações, já pensou em uma dessas situações, já pensou, ó, não vou falar nada porque vão rir de mim, não vou falar nada porque eu vou passar vergonha, não vou falar nada porque se eu errar eu vou ser ridicularizado, né? Comentem aqui no chat se vocês já passaram por isso. E é muito interessante quando a gente chega nesse último nível aqui, a gente começa a criar regras. E é bem interessante que essas regras a gente consegue extrair muita coisa delas, né? Por exemplo, se eu errar, a possibilidade, certo? Vou ser ridicularizado. A minha interpretação do que vai acontecer. É uma regra, é algo que eu estou condicionando que vai acontecer. Logo, né? Ou seja, então o que vai acontecer? Eu não vou falar nada, comportamento, estratégia que eu vou criar pra poder lidar com aquela situação. É bem complexo mesmo. Vamos conferir algumas mensagens aqui. Vai ficar gravada? Acho que só na plataforma pros alunos. Perfeito. Normalmente elas ficam direcionadas pros alunos, certo? Mas hoje a gente tem um desafio especial pra vocês. Vamos ver aqui, identifico totalmente. Gabriel falou, né? Que se identifica. Yasmin, por todos. Inclusive a família incentivando esses pensamentos. Yasmin, isso é um grande desafio, tá? Quando a família não nos ajuda em relação ao idioma. Joana, vocês fazem o curso dele? Gostam, Joana? Pessoal, responda a Joana. Por favor. Manu, eu me cobro demais na pronúncia do francês e me frustro. Perfeito. Manu, eu quero muito usar essa reflexão que você colocou mais pra frente porque eu vou falar a sua pronúncia, tá? Eu vou falar a sua pronúncia. Então isso aqui é a base do pensamento do aluno com FLA. Mas pode ser que nós estejamos falando de um aluno que tenha essa característica relacionada a uma base comportamental. O que é comportamento, gente? É hábito, é rotina. São, né, todos os comportamentos que aquele aluno, ele vai ali executando, ele vai fazendo ao longo dos dias, das semanas. O que é que a gente consegue perceber nesse aluno que tem medo de falar e é uma origem que vem do comportamento dele? Rotina inconstante de estudos. O aluno não tem clareza, não tem aquela organização no sentido de saber quando é que ele vai estudar, né, no próximo momento que ele for sentar, né, se sentar pra poder estudar. Então, por exemplo, suponhamos que eu seja um aluno com a rotina inconstante de estudos. Eu não sei se eu vou estudar amanhã, eu não sei se vai dar tempo de estudar no sábado, eu não sei se vai dar tempo de estudar semana que vem, a faculdade tá me engolindo, o meu trabalho tá me engolindo, então eu não sei, eu não sei. É como se fosse, assim, com todo o carinho da palavra, tipo um Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né, e mais ou menos nessa estrutura, certo? Treinos pouco frequentes, né, ou seja, aquele aluno, nossa gente, aquele aluno que não só tem uma rotina sofrida, né, você não sabe quando aquele aluno vai ter contato de novo, e quando tem, né, é tudo muito pouco, né, é tudo muito sofrido, né, a gente vai até falar aqui, ó, de baixa qualidade, né, um estudo ativo do idioma de baixa qualidade, né, um aparelho fonador versus fonemas. A Manu comentou sobre a pronúncia, e um dos pilares principais que são estudados hoje na FLA, na ansiedade, no medo de falar no idioma, vem justamente, gente, muita atenção, se você tiver com o caderno, anota essa informação, não esquece, muitas vezes vem de uma atenção que não foi necessariamente suprida no estágio inicial da fonética. Se vocês entrarem em todos os cursos da minha plataforma, vocês vão perceber que o primeiro módulo, quase 99% das vezes, né, só se uma língua ou outra específica que não, eles vão começar pela fonética. E por que que eles começam com fonética? Não é o anjo que me sussurrou, né, quando eu acordei de manhã e fui lá e montei, não é a voz da minha cabeça sussurrando isso, é que hoje a gente sabe na linguística que o aluno precisa investir um tempo de qualidade na fonética no início dos seus estudos. E às vezes o aluno, ele tem vergonha de falar, ele se frustra ao conversar no idioma, ele tem vergonha da sua pronúncia lá na frente, porque ele avançou nos estudos, mas a base daquele aluno, a necessidade de atenção daquele aluno para a fonética, talvez fosse um pouquinho maior do que aquele aluno esperava, certo? Então é muito importante a gente falar sobre fonética e medo de falar. Muitos alunos resolvem o seu medo de falar simplesmente por um momento de dedicação a mais que ele tem, no meio da caminhada, no nível básico, no meio de área avançada, eles voltam ao modo de fonética e passam e investem tempo na fonética. Muitos alunos conseguem resolver o seu medo de falar no idioma simplesmente trabalhando isso. Por que eu falo isso? Galera, vamos para a parte científica. Aparelho fonador. Lábios. Boca. Certo? Minha garganta. A sua garganta como um todo. Sua língua. Seu céu da boca. Dente. Gente, quando bater 30 me fala, tá? Quando bater 30 me fala, porque eu preciso passar o desafio para vocês. Vamos ver se eu bater 30, hein? Oi. O que acontece? Tudo isso aqui, galera, os meus dentes, né? Tudo isso aqui produz som, certo? Por isso chama aparelho fonador, né? Produz som. E o que é essa produção de som? É o ar que eu solto, certo? Então quando eu faço, eu solto esse ar assim, ó. A. Fazendo essa posição, tem esse som que é produzido, que é da letra A, certo? Esse som A. Beleza? Então quando eu faço diferente, olha só. I. U. O. Percebam que vai mudando a minha boca, o meu aparelho fonador. Porque a passagem de ar, ela meio que vai acontecendo, só que eu vou moldando, vou mexendo o meu aparelho fonador para ter o som ideal, certo? Se você não investiu tempo em fonética no início dos estudos, o que que acontece? Você não está familiarizado ou familiarizada com essa passagem de ar à vontade. Vou dar um exemplo para vocês. O TH do inglês. Existe, exemplo melhor do que o TH do inglês, todo aluno se desespera. Por que que se desespera? É normal, porque é novo, né? Quando você fala THANK, né? I THANK THAT, o aluno fica assim, pera, que THANK? Tipo, é um som muito diferente. E leva tempo para se acostumar, né? Em russo tem som diferente. Em alemão, ECH. Às vezes o aluno leva meses para pegar esse som e é normal. Isso é natural, certo? Mas por que que é natural? Por que que é esperado? Porque é uma passagem de ar. É uma forma de utilizar o aparelho fonador que o aluno está acostumado. Que em português não precisa, porque no idioma do aluno não precisa. Então você precisa se acostumar com os sons do idioma. Por isso que fonética é tão importante. Exposição passiva, contínua, nula, ou... Já bateu 30? Já bateu 30? Beleza, então. Então eu vou falar, hein? Aí não é possível que depois não bate 30 mais. Mas olha lá, vai sacanagem, hein? O que que acontece, gente? Exposição passiva. Exposição passiva, galera, não é o que o Fernando fica lá na rede social, loucamente, desesperado. Gente, gente, brasileiro não foca em exposição passiva. Brasileiro, se você contar quanto tempo de exposição passiva que ele tem é o idioma, num dia na semana, não é nada. Porque não é da nossa cultura a gente fazer essa exposição passiva de forma natural. A gente tem que incentivar. Galera, troca o idioma do celular, né? É uma pergunta que não precisa responder. Mas quem de vocês está com o idioma do celular no idioma que vocês estão estudando? Isso é uma ótima forma de exposição passiva. Você consegue ganhar vocabulário e um contato com o idioma que você não tem noção. Simplesmente mudando a língua do seu celular, o idioma do seu celular. Muda o idioma do seu computador, muda o idioma do videogame, da TV. Você consegue criar essa exposição passiva de uma forma muito mais poderosa do que você pode imaginar. Aí, super leve, super tranquilo, né? Você leva 20 segundos para trocar o idioma do celular, né? Ah, está difícil, está puxado, eu uso o GPS. Troca, fica 20 minutinhos, volta, tenta de novo. Vai aumentando esse tempo gradualmente até você virar a chave 100%, certo? Então, exposição passiva contínua, não é porque é legal falar sobre isso. Mas hoje a gente já tem evidências na literatura de que o aluno que não se expõe... Ah, eu tenho medo de falar, tá? Mas aí a gente faz a pergunta, né? O que você viu hoje? O que você ouviu hoje? O que você leu hoje no idioma-alvo? Você escutou um podcast hoje? Você escutou uma música? Você pegou a letra da música para ver o que era? Você leu um livro no idioma? Você leu uma página, um blog? Você leu uma receita? Você viu um vídeo no YouTube? Você jogou um jogo no idioma-alvo? Isso, galera, a gente precisa se perguntar, porque às vezes a gente acha, nossa, o que que tá de errado comigo, né? O famoso, né? Onde foi que eu errei, né? Mas não! Às vezes é só um ajuste de exposição passiva e o aluno para de ter medo, porque ele começa a se acostumar com o idioma, né? Quantos minutos? Tem aluno, gente, que a gente tem que fazer um trabalho muito técnico, que às vezes o aluno não tem, ele não fica cinco minutos do filme com o áudio, por exemplo, em inglês e a legenda em inglês, né? Ele fala assim, ah, vamos colocar a legenda em inglês, o áudio em inglês para você começar a se familiarizar com os sons, familiarizar com, né, tirar essa, de sensibilizar essa ansiedade que tem quando você tá escutando o inglês e não tá entendendo nada, que isso é normal, tá, gente? No início a gente não entende nada. O que acontece? O aluno coloca, dá cinco, dez minutos, ele pega e troca, né? Mas aí pronto, acabou. Não! A gente precisa fazer o movimento, a gente precisa, né, essa ansiedade ela vai passar. E aí você precisa começar a calcular mesmo, pera, quanto tempo eu me expus ao meu idioma algo hoje? Será que foi, tipo, dois minutos? Né? E aí é fácil resolver um audiobook, enfim, tem muitas formas e a gente pode falar sobre elas depois, né? Um baixo número de repetições. Não adianta como que a gente vai automatizar o idioma se a gente não repetiu pra automatizar, né? Pra eu poder aprender a fazer o malabarismo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a fazer as bolinhas aqui pra cima, certo? Só que eu vou errar, eu não vou saber fazer as bolinhas aqui, né, de uma vez. Eu vou errar, ela vai cair, eu vou errar, ela vai cair. Uma hora para de errar, é a mesma coisa. Então, se eu não tiver um número adequado de repetições em voz alta, clara, do idioma, não adianta eu esperar que eu vá ter um aparelho fonador, né, acostumado e familiarizado com aqueles sons. Uma baixa qualidade das repetições, aquele aluno que muitas vezes ele, quando vai repetir, porque é muito importante a repetição, hoje é um dos maiores instrumentos que a gente tem de aquisição de um novo idioma, certo? E aí, por exemplo, fala assim, I drink wine, né, na aula. I drink wine, guys, repeat. Aí o aluno, ele não abre a boca pra falar, ou então ele fica sem graça de falar. E isso contribui pra aumentar a problemática que nós estamos estudando. Então, se você repete pouco e se a sua repetição é de baixa qualidade, a gente tá levantando aqui a hipótese que talvez seja a raiz do problema e a gente consegue resolver, né? A ausência de um sistema de revisões. Eu me lembro, galera, né, tranquilamente, eu me lembro tranquilamente de um caso, no passado, eu estou descrevendo o caso, tá, galera? Não é uma crítica, por favor, não entendam assim. Mas eu tive uma situação muito delicada com uma aluna há muitos, muitos anos, né, que é, como vocês sabem, né, eu tenho uma escola física também na minha cidade, uma escola presencial, até uma cidade, é uma escola grande, duas unidades, enfim. E muitos anos, uma aluna, e tem os níveis, né, e vamos supor que ela tava lá, sei lá, no nível 3, nível 4, e ela fez a prova pra poder avançar pro próximo nível. E aí caiu, tipo, uma palavra, sei lá, morango, vamos imaginar que era livro, morango, porta, uma palavra, assim, levemente assim, de boas, do nível, né, de um nível anterior na prova do outro. E ela ficou muito, muito, muito preocupada com aquilo ali, ela ficou realmente muito assustada com a situação, e ela veio, né, e veio conversar e falou, não pode ter uma palavra do outro nível, né, tem que ser só daqui, é daqui pra frente. E aí a gente trouxe um insight, né, do quê? O inglês, o espanhol, o francês, a gente tem que parar de criar essa ideia de que é uma, são, 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 são escadas, porque você subiu um degrau, ó, né, tipo, com todo carinho, né, pô, não sei o que, passou, né, e não, né, a gente tem que, é um quebra-cabeça, pra terminar o desenho, a gente tem que ter todas as peças, a última peça tão importante quanto a primeira, né, e a gente tem esse problema no nosso sistema educacional, que o aluno na faculdade, por exemplo, no primeiro período, no segundo, ele já esqueceu que ele aprendeu no primeiro período, isso é o problema, né, no idioma não tem como, no idioma não dá, né, então o que acontece? Se você não tem, e aqui eu tô falando já, isso aqui talvez seja ouro, tá, galera? Essa informação aqui é ouro, não existe influência sem o sistema de revisões, né, é todo, por exemplo, poliglota, todo aluno experiente de idiomas, ele vai se dedicar, às vezes, um dia da semana só pra revisar conteúdo, só pra pegar, fazer uma prova antiga, fazer um teste antigo, fazer um quiz antigo, fazer uma atividade antiga, rever uma videoaula, né, idioma é revisitar, não tenham medo de revisitar, né, vocês sabem qual que é o maior sintoma disso? A gente faz muitos, é, a gente faz muitos testes de nivelamento, né, e às vezes, gente, sem brincadeira, o aluno cai num nível mais avançado, sabe o que ele erra? preposição do nível 3, preposição do nível 3, lá no mais avançado, ele erra a preposição do nível 3, por quê? Porque muitos aprendizes de idiomas, eles veem a preposição e falam nossa, misericórdia, que negócio suprido, quase todo idioma é preposição, é um parto, é um sofrimento, é uma dor, é uma agonia, eu entendo, gente, todo idioma é preposição, é muito raro o idioma que a preposição é de boas, né, muito, muito, muito raro. Aí, você sabe o que o aluno muitas vezes faz? O aluno de idiomas, ele vai e pega aquela, aquela, nossa, difícil, aquela preposição, não sei o que ele faz, aquela prova, esquece, larga pra lá. Cara, isso é difícil, a gente tem que rever aquilo o resto da vida, até aquilo ficar fácil. Tudo que você assiste, vê, aprende no idioma, a gente tem que ter aquela visão de enxergar, tá, eu vou precisar disso aqui, então tem que aprender, né? Tem hora, gente, que eu abri aqui o coração com vocês, eu estou estudando um conceito novo no idioma X, por exemplo, na hora que eu fico uma semana sem entender o que está acontecendo, eu estou lá estudando, estou lá estudando, é horrível, a sensação é péssima. Você está lá estudando, você fala, nossa, mas eu não estou entendendo isso aqui. Aí você espera, você fecha, dá um tempo, vai ver outra coisa, vai estudar outra coisa, volta outro dia naquilo ali, tenta, mas isso é normal. A gente tem muito também isso na nossa cultura de querer entender de cara todas as coisas que a gente vai estudar e às vezes certas coisas levam tempo e esse sistema de revisão, né, de revisões, ele vai ser importante. Nosso chat aqui, peraí, vamos conferir rapidão aqui o chat que eu tenho que passar o desafio pra vocês e eu prometo que a recompensa do desafio é muito especial, tá? Prometo, 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 prometo. Vamos ver aqui, aí eu me cobro demais a pronúncia. Maria Clara falou, eu comprei esse ano, estou impressionada como evolui, obrigado, Maria Clara, pelo depoimento. Beatriz, comecei o curso de semana, estou amando, obrigado, Manu. Eu faço quase todos os idiomas do curso dele, amo. Maria Clara, me achava uma negação, não sabia nem o básico. Joana, obrigado, gente, valeu, Letícia. O curso é sensacional, gosto demais. Carolina, pode comprar. Gente, fechou, fechou aqui, ó. Fechou. Aqui é a propaganda 2024 o ano todo. Obrigado, gente. As minhas, eu detestava a fonética da faculdade de letras, agora eu aprender inglês, francês e coreano junto é complicado, mas ajuda, isso aí. Já bateu o dito perfeito, acabou de bater 30, boa noite. Boa noite, Maria. Viviane, mas quando é que se faz exposição passiva? Vou passar o segredo aqui pra vocês, tá bom? O meu tá com teclado português e coreano, perfeito. Inclusive, esse notebook que eu tô usando aqui agora, eu comprei na Coreia, eu não consigo mostrar pra vocês, mas a... Talvez eu consiga? Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês aqui. As teclas, não sei se vocês conseguem ver as teclas, são em coreano. Olha lá. É bem legal, é bem legal. Elas já vêm fixas no próprio teclado. Pessoal, quantas horas por dia vocês estudam inglês? Os Maria perguntou. Boa noite, boa noite. E aí, galera? Cheguei, é a melhor live de todas. E aí, também tô com essa dúvida. Então, Viviane perguntou aqui, mas quando é que se faz exposição passiva? Eu tenho uma live, eu não sei se é da semana passada ou da semana retrasada, elas ainda estão disponíveis no YouTube, tá? Elas ainda estão disponíveis no YouTube. É pra quem é aluno, estão na plataforma já. Eu explico direitinho como fazer, tá? Mas, aqui eu vou dar uma pincelada pra vocês. Suponhamos que você estude 30 minutos por dia, certo? Isso é o que a gente chama de estudo ativo, tá bom? Então, você, brincando aqui, você senta a bunda na cadeira e estuda. Isso é um estudo ativo. O estudo, que é a exposição passiva, contínua, ela funciona de seguinte forma. Vamos supor que você vai indo pro trabalho. Vai indo pro trabalho, seja de metrô, de ônibus, de Uber, de carro, de bicicleta, não importa. O fato de você estar indo ao trabalho é um tempo que tá ali, meio que, né, vinculado a essa tarefa. Você pode colocar no som do carro ou no fone de ouvido, por exemplo, se tiver num meio de transporte público, por exemplo, você pode colocar um audiobook, você pode colocar uma, por exemplo, uma música e pegar a letra ali e conferir aquela música. Você pode assistir a um trechinho de um vídeo no YouTube, a uma série, a um filme com a legenda e o áudio naquele idioma que você tá estudando, né? Eu fiz um experimento esses dias no Instagram, onde eu mostrei, né, eu falei assim, gente, eu quero mostrar pra vocês que eu vou escutar esse audiobook, que era um audiobook de 7 horas, desse livro aqui, ó, áudio atômico, só que era em italiano, deixa eu colocar aqui, peraí, era em italiano, eu mostrei, né, eu falei assim, eu vou escutar isso aqui só quando eu for pra academia, na esteira, quando eu estiver no banho, lavando louça, e vou mostrar que eu vou conseguir terminar, em poucos dias eu terminei, porque realmente a gente tem muitos períodos do dia onde a gente pode encaixar essa prática. Então, a exposição passiva vai desde você mudar o idioma do seu celular pro idioma que você tá estudando, certo? Até você colocar esse idioma de forma leve no seu dia. Estudo ativo é aquilo que você vai sentar, estudar e vai, né, doer a cabeça pra estudar. A exposição passiva é essa imersão que você faz, e aí você vai fazer isso, pode ser picado ao longo do seu dia. Cinco minutos, aí vai lavar a louça, tá lá dois minutinhos, coloca alguma coisa, tem aluno que adora escutar rádio em outro idioma, e assim por diante. Eu tô preparando, inclusive, uma lista de todas as possibilidades de exposição passiva. Se eu não me engano, em algum comentário de algum Reels no meu Instagram também eu coloquei uma lista grandona, dá pra poder pegar umas ideias legais lá. Mas assim tá muito difícil de se falar, né, qual o vídeo que é. Bom, o que que eu vou fazer pra vocês? Galera, quando a live terminar, vai abrir a sessão de comentários, certo? Vocês já sabem como funciona. É o que tá aberto aqui agora, certo? Não se esqueçam de deixar o like na live, hein, galera? Ajuda demais e o YouTube mostra pro YouTube que vocês gostam do conteúdo. O que acontece? Esse chat que vocês estão agora é o chat ao vivo, certo? Quando a gente encerra a live e se passam dois minutinhos, mais ou menos, um minuto, perdão, alguns segundos, vamos colocar assim, alguns segundos. Esse chat, ele fecha, tá? E o vídeo da live começa a ser reproduzido desde o início, né? Então abre a sessão de comentários. Se vocês baterem, atenção, tá? Se vocês baterem, ó, tem 34 pessoas nesse exato momento, tinha até um pouquinho, mas agora há pouco. Se vocês baterem, tá? 50 comentários, vocês podem repetir se vocês quiserem, se vocês quiserem, tá bom? Não tem problema. Se vocês baterem 50 comentários na live, não é no chat, é na live, quando terminar, certo? Eu vou, assim que bater ali os 50 e eu perceber ali que bater os 50, eu vou pela primeira vez nas lives da minha vida, eu vou deixar o PDF dos slides em anexo pra vocês conferirem, tá? Vocês poderiam pegar temporariamente, beleza? Então, se a gente bater 50 comentários, pode repetir o comentário, repetir o seguinte, a mesma pessoa comentar mais de uma vez, tá? Não repetir o comentário. Mas se a gente bater 50 comentários, eu vou deixar esse material, esse material eu nunca deixo, nenhum, vocês sabem disso? Todas as aulas, eu não deixo o material disponível, eu vou deixar o material disponível pra vocês, vou deixar o link temporariamente que aí vocês vão conseguir baixar todos os slides da aula de hoje, tá bom? Isso aqui é um ano de pesquisa, essa aula, ela só volta a acontecer agora, ano que vem, tá? Que eu vou atualizar, eu continuo estudando durante um ano, todas as atualizações e a gente terá uma nova aula sobre FLA ano que vem, beleza? É assim que funciona essa aula, essa aula é anual, não falo desse assunto mais o resto do ano, por isso que vai ser um material bem especial pra vocês. Topam o desafio? Quando terminar a live, hein? 50 comentários. Então, beleza. Beleza? Chegou? Alguém escreve nos comentários o desafio dos 50 comentários no final quando encerrar com as instruções? Que aí todo mundo que já chegou já tá ciente de como funciona. Então, o meu medo pode vir de uma base cognitiva, não sou capaz, vou passar vergonha, vão rir de mim, o meu idioma não é bom o suficiente, se eu errar vou ser ridicularizado. Ou pode vir da minha rotina que não tá ideal, não tá adaptativa, meus treinos não são funcionais, a minha fonética não tá legal, a minha exposição passiva não tá o suficiente, né? Eu tenho baixa qualidade nas repetições e ausência de revisões constantes. Mas pode também acontecer, pessoal, e aqui a gente entra num detalhe um pouquinho mais, é... com mais cautela, tá? Que é uma base vivencial, tá bom? Né? Vocês estão lembrados que quando eu comecei aqui, eu mencionei que poderia vir de um dos três ou de combinações. Cognitivo, comportamental e vivencial. Quando vem do vivencial, a gente tem alguns detalhes mais importantes. Por quê? Quer dizer que o aluno, ele não acreditava que ele não era capaz. Ele acreditava que ele era capaz. Tava tudo certo. Ele tem uma rotina legal de estudos, mas ele passou por alguma experiência desagradável na sua rotina de estudos, na sua vida como aluno. Ele passou por um episódio traumático, né? Ele foi de fato ridicularizado, ele foi de fato criticado, né? Ele recebeu o feedback desestruturado de um mentor, né? Então ele é um aprendiz de idiomas, onde ali aquele professor não soube, né? Explicar, não soube corrigir da forma correta, da forma ideal, né? Pra que aquele feedback fosse produtivo, né? Ou críticas e comentários da turma, né? A gente chama isso na ciência de pares, né? A gente fala muito dos colegas de sala, mas na ciência a gente chama de pares, né? Ou seja, os pares na turma, seja na escola, né? Na escola de idiomas, na escola normal, né? Ensino médio, ensino fundamental, na faculdade, né? A pessoa foi ridicularizada. De fato, ela sofreu, né? Um episódio onde ela foi, ela se sentiu humilhada, envergonhada por aquilo ali. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque aqui é muito mais delicado do que nos outros, porque os outros a linguística consegue contornar. Nesse aqui a gente vai precisar de ajuda de outra área de conhecimento que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Deixa eu só conferir aqui. Ah... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Deixei meu celular... Não, gente, é muita coisa. Peraí. Socorro! É muita coisa! É muita mensagem. Peraí, eu vou ler daqui a pouco. Continue comentando que eu vou ler daqui a pouco. Eu preciso comentar com vocês sobre a parte traumática, que é o seguinte. Como muitos de vocês já sabem, inclusive, no final desse ano, eu me formo em psicologia, então tô no final do curso, no final da graduação. Muitos de vocês sabem da história, né? Que eu, enfim, eu fiz, eu sou administrador, tenho dois inglês, enfim, tenho toda uma carreira como empresário, mas os meus pais me forçaram a fazer, né? Quando eu era, eles me forçaram a fazer a faculdade e eles são administradores, eu acabei fazendo administração, fiz linguística por ser a minha área de atuação na vida, né? Mas, eu sempre quis fazer a faculdade de escolha minha, sabe? Eu quero escolher essa faculdade. Então, a psicologia, na minha vida, significa isso, né? A minha escolha da minha faculdade me forma esse ano. E por isso que a gente vai falar sobre isso aqui também, né? O que é um episódio traumático? No senso comum, a gente fala muito, né? Que, ah, meus pais, eles não me deram doce quando eu era criança, eu tô traumatizado, né? Ou então, eu sofri tal coisa, eu tô traumatizado. E trauma, galera, é muito importante deixar claro. Para a psicologia, para a ciência, trauma não é isso, tá? Trauma é algo muito, muito sério. Eu não posso falar os nomes aqui no YouTube, porque o YouTube reconhece, tem um filtro, né? Desses, podem pensar, né? Esses crimes pesados, tá? Esses são os traumas, né? Que a literatura traz para a gente. Mas eu coloco aqui, entre aspas, e espero que vocês entendam, porque eu estou usando o senso comum com muita cautela aqui, explicando, é um episódio realmente frustrante, né? Foi vexatório, foi chato, foi desconfortável. Então, eu estou tendo essa liberdade poética, porque aqui a gente sempre fala num tom científico, mas estou usando a palavra no senso comum aqui, explicando para vocês o motivo. Mas esse trauma, sempre que a gente for falar em aula, a gente sabe que é algo muito sério mesmo, tá bom? Agora vamos ver se vocês se encaixam nesses critérios, tá bom? E aí, por favor, me falem em quantos deles vocês se encaixam ou não, tá bom? Pode ser que nenhum, né? Se encaixa. Vamos lá. Baixa percepção, né? Baixa sensação ali da auto-eficácia. O que é a auto-eficácia, né? No senso comum, a gente fala muito de auto-estima, né? Ah, minha auto-estima é baixa, minha auto-estima é alta. Isso é senso comum, tá, galera? A ciência não trabalha com esse termo. A ciência tem outros termos que são científicos em relação a isso. Nós temos auto-conceito, auto-imagem, nós temos auto-eficácia. A auto-eficácia é a minha percepção do tanto que eu consigo fazer as coisas, tá bom? Esse termo é muito importante para a gente utilizar na linguística. Ou seja, eu tenho uma baixa auto-eficácia. Eu acredito que eu não sou capaz de fazer as coisas. Eu percebo que eu não dou conta de fazer os exercícios da aula, não dou conta de conversar, não tenho coragem de fazer aquilo ali, né? Uma fala derrotista. É aquele aluno que quando está na turma, a turma constantemente é lembrada pelo aluno que ele não vai conseguir, que ele não vai fazer, que ele não quer fazer o exercício, né? Então é muito comum essa fala nesse aluno com FLA, né? Nós temos também um aparelho fonador não familiarizado com os sons do idioma, né? Ele não estudou, ele não investiu tempo nos sons do idioma, né? Daquela forma, ele sempre vai falar, não sei, não sei como fazer, não sei como pronunciar. Mas na verdade, é ele tentando se esquivar da situação. Não é porque ele não quer estudar. Ele tem noção que ele precisa. Mas naquele momento, ele sabe que se ele estudar, né? Ele vai ser exposto àquilo ali. Então ele evita ao máximo, né? É uma estratégia que a gente chama de coping, que é a evitação. O aluno foge de qualquer, absolutamente qualquer situação onde ele vai ter que abrir a boca no idioma, né? Muitos alunos, atenção, usam da leitura como técnica principal de estudos. A leitura, a gente sabe hoje que é uma das maiores invenções do mundo, tá? Da raça humana, né? Do ser humano. A leitura é uma invenção, tá, galera? Nosso cérebro não foi projetado pra ler, né? Nosso cérebro foi projetado pra falar e pra ouvir. Ouvir no sentido de entender. Escrever e ler são invenções fantásticas, né? Dias de passagem. Só que acontece, às vezes o aluno que tem a vergonha de falar, ele vai ler muito. Porque no que ele lê, ele não tem que, às vezes, ler em voz alta, ele só lê licenciosamente. E ele enxerga o mundo como um lugar rígido. Onde você precisa ser perfeito, não pode errar. O famoso aluno perfeccionista. Vocês se encaixam nessas categorias? Me digam aqui no chat, né? Você, é muito comum o aluno falar assim, eu só vou falar quando eu acertar tudo. Eu só vou falar quando eu tiver certeza que eu vou acertar, né? E aí, o que que é o problema? A gente vai falar da solução, tá, galera? Não se preocupe, a gente vai falar da solução. Mas o que é o problema? É que algumas dessas estratégias, elas pioram a vergonha de falar no idioma. Querem saber quais são? O aluno que tem vergonha de falar, tende a faltar as aulas ou não seguir o cronograma de estudos ativos. O que que acontece? Se ele não se engaja no processo de aprendizagem, ele vai deixar de aprender. Os pares dele vão começar a aprender e ele vai ficar pra trás. O que que acontece? Ele só reforça que ele não vai conseguir dar conta de poder falar. Ele evita os treinos de fala. É aquele aluno que na hora de falar na sala de aula ou falar, né? Que tá ali assistindo a videoaula. Ele não tem coragem de abrir a boca. Só piora a situação porque quanto mais ele não fala, né? Mas ele se distancia dessa fala. Não participa de rodas de conversação, tá? Congo, galera. É um apelido em inglês. É uma adaptação do inglês da palavra conversation, tá bom? Prefere aulas expositivas ou gramaticais. Quando o aluno me fala muito assim, Ah, eu adoro gramática. Eu adoro gramática. E, na verdade, ele adora gramática. Mas ele odeia falar? É porque, na verdade, a gente possivelmente esteja falando de um cenário de FLA. Por quê? A gente tá falando que ele usa a gramática como forma de correr da exposição, né? De falar no idioma. Muitos alunos não se destacam na aula. Eles preferem ser aquele aluno que não vai fazer atividade, que não vai se destacar, não vai demonstrar pro professor que ele domina a matéria. Justamente pra ele não ser exposto à fala, né? Ele vai repetir em voz baixa. Muitos professores chamam isso de mumbling student. Aquele estudante que, quando ele vai repetir, ele repete muito, mais ou menos ali, bem baixinho, pra que a turma fale mais alto e passe batida a fala dele. E ele executa o projeto. É o famoso aluno que faz o slide, mas não apresenta, né? Olha, eu vou fazer o slide, mas vocês vão apresentar. É bem clássico. E agora vamos falar das soluções, né? Agora vocês querem os slides mesmo, né? Mas antes de falar das soluções, vamos conferir aqui o chat antes de revelar pra vocês. Vamos lá, vamos conferir aqui um pouquinho. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Pessoal, quantas horas por dia vocês estudam? Quantas horas por dia vocês estudam? Boa noite, boa noite. Dá pra ver sim. Lembra da romanização? Perfeito, Carol. Me lembra mais uma vez, hein? Que legal você ter claro de usar o adesivo de coreano, né? Que você compra e cola. Olha, eu tenho treinado falar sozinho em inglês. Sinte, isso é fenomenal, tá? Quando você fala sozinho e cria, cria conversas. Por exemplo, eu tô no shopping e tô com a minha mãe, eu tô com um amigo, tô com alguém e vou comprar uma roupa. E aí você cria o diálogo com o vendedor, por exemplo, na sua mente. Fantástico. Uma das melhores técnicas que tem pra poder praticar, né? Vamos ver o que é mais. Vamos ver o que é mais aqui. Na hora da conversação com a outra pessoa, parece que minha mente embaralha, eu consigo formular a frase. Então, Cintia, é muito interessante você começar a pegar esses diálogos que você cria, colocar no papel também, tá? Cria o diálogo, cria no papel, depois repete esse diálogo algumas vezes pra que aquilo fique mais claro, tá bom? Só pensar no diálogo e passar batido, às vezes, não é tão eficaz. Reforça aquele diálogo na sua conversa. Tô fazendo uma hora por dia. Valeu, professor. Obrigado, Casey. Valeu. Só fazendo uma hora por dia. Beatriz, eu levo entre uma hora e duas horas. É uma carga bem, bem bacana. Sabrina, deixei meu celular em italiano por uns dias e esqueci depois como mudar o português. Foi luta pra outra área de idioma. Mas, Sabrina, é sinal você não voltar com o português mais, né? Vamos ver aqui. Estê, uhul, Yasmin, aí sim, pode deixar. Qual é mesmo o desafio se bater 50 perguntas? Meu celular tocou na hora, Cristiane. Ah, sim, Cristiane. É o seguinte, no final da live vai terminar, vai sair aqui, o chat vai fechar, certo? Você tem que esperar um pouquinho, porque a live, quando ela encerra, se você atualiza a página, fica voltando pro finalzinho da live. Aí você espera uns segundinhos, aí sim vai fechar e vai abrir a área de comentários, igual um vídeo normal do YouTube. nesses comentários do vídeo, tá? Nesses comentários, se a gente bater 50 comentários, tá bom? 50. Não precisa ser pergunta, não. 50 comentários. Eu vou liberar os slides, eu vou colocar um link com os slides na aula, beleza? É o desafio de hoje. Bater 50 comentários na gravação da live, perfeito. Meu celular tocou na hora. Desafio bater 50 comentários, isso aí, perfeito. Aí, isso aí, eu nunca libero. Isso de fato é, eu nunca liberei, né? Vocês podem ver aqui, ó, que não sei quem assistiu essa aula aqui ano passado, ao vivo, eu não liberei os slides, eu não libero os slides, de nenhuma, né? Não libero de nenhuma. Demorou, vou comentar, até o meu dedo doer, né? Minha insegurança pra falar já no Brasil. Estêlon, nós brasileiros, deixa eu contar uma coisa, nós brasileiros somos muito críticos, tá? Lá fora, a galera tá pouco cirpo pra quem tá falando no idioma. Então, você, por exemplo, eu tava num carro com uma norueguesa e um alemão, uma vez que eu fui pra Alemanha. Gente, sem brincadeira, o cara falava errado e falava em inglês, embolava. E ninguém estava nem aí. Mas a gente que é brasileiro, a gente fica... Ah, você viu? Né? Quem nunca, gente? Quem nunca? O cantor no barzinho tá lá falando, tá cantando em inglês. Alguém pergunta, e aí, gente, o inglês da pessoa é boa? Alguém pergunta pra você, né? Você tá vendo se o inglês é bom da pessoa? A gente é crítico demais, né? Isso é um trabalho que tem que fazer no país inteiro pra poder tentar mudar essa mentalidade. Né? Vamos ver aqui. Os brasileiros acabam sendo mais chatos que os lindos. Isso é fato, tá? Manu, eu tenho um aluno que é russo. Um aluno que é russo. E uma vez ele me chamou e me perguntou, ele falou assim, cara, por que que brasileiro é tão crítico com brasileiro? Quando a gente tá fora, por exemplo, ah, é um russo morando num país e encontra outro russo, a galera tá junto, tá junto, mas o brasileiro, às vezes, critica. Ah, lá, mora tanto tempo fora e não fala. É, é, nossa, é triste demais, gente. É muito triste. É muito triste mesmo. Ah, seja bem-vindo ao psicólogo, muito bom, valeu. Isso aí. Diversos traumas, invalidação na infância, perfeito. Colegas de profissão, reforço negativo, tu não consegue, tu não vai existir, perfeito. Esse de auto eficácia no doolingo sempre deve clicar no não posso falar agora, né? Verdade, verdade. Eu no francês sou perfeccionista, engraçado, porque nas outras línguas eu consigo falar até que tranquilo. Manu, a FLA, ela pode ser específica de um idioma, tá? Então, às vezes, você fala inglês de forma muito tranquila, mas quando você estuda espanhol, você passa pela FLA. A FLA, ela não é necessariamente algo global dos idiomas que o aluno estuda, tá? Pode ser relacionado a um idioma específico, tá bom? Isso é bem interessante. Que bom que você falou. Amanda, acompanhar, né? Quero começar a aprender inglês e coreano. Nós estamos chegando aqui na solução e agora vocês estão desesperados para saber, né? Uma hora e meia, eu não estou nem aí se está certo ou errado, perfeito, errado, certo, né? Se alguém rir, eu chacota, isso aí. Eu sou perfeccionista comigo, mas não tenho rir para os outros. Perfeito. E a Asmin, estou estudando francês para o mestrado, o que indica para a interpretação no francês. E a Asmin, uma forma bem legal de você pegar, é pegar os editais, as provas anteriores que eles utilizaram, tá? É, quase todo aluno de mestrado faz isso e é excelente. Então, às vezes, penso nisso. Eu não digilarizo ninguém quando a pessoa fala português errado. Será que realmente você é regionalizado? Perfeito. E nem é a minha língua materna? Hoje eu recebi um vídeo muito legal de um aluno que está na Alemanha, de uma sala de aula de vários chineses adultos que falam português. Eles estudam português porque eles gostam. E eu fiquei pensando assim, caramba, caramba, a gente tem que pensar muito sobre isso ainda, né? Como que um gringo, um estrangeiro chega e fala, ele pode falar do jeito que for, a gente está mega feliz, mas quando é um brasileiro, que é um dos nossos, a gente critica. Como que é complexo, né? Refletir sobre isso. É muito complexo. Galera, pra vocês terem ideia, em dois idiomas que eu já passei por duas situações muito chatas em idiomas, sabe? Eu já passei por uma situação extremamente desagradável em alemão, quando eu comecei, muitos, muitos anos atrás, quando eu comecei a estudar alemão, né? De uma pessoa que fez uma crítica muito pesada, né? Diretamente, não era diretamente no sentido de pessoa, tá? Mas, tipo assim, não foi uma crítica para os outros, foi direcionada, sabe? E também já passei por uma situação que não foi ridicularizada, né? Mas, onde eu senti muita vergonha do resultado que aconteceu, né? E foi, no espanhol, foi muitos anos atrás, você está fazendo aniversário de década já. Mas, pra você ver como que ainda a gente não esquece, né? E é muito sério quando a gente fala isso. Alguns episódios traumáticos com idiomas, nesse sentido, eles acabam sendo necessários, eles acabam que eles precisam ser levados para a psicoterapia. Porque aí já envolve uma série de outros fatores no aluno. Já não tem mais a ver com a linguística, tem a ver também com a forma que o aluno interpreta o mundo, beleza? Bom, Cristiane, aqui vamos passar para as soluções agora. Acho que sofremos tanto que, às vezes, para aprender, que quando vemos os outros errando, criticamos em vez de ajudar. Perfeito, excelente comentário, Luísa. Cristiane Fernando, você acha que é mais fácil aprender espanhol ou inglês no caso brasileiros? Cristiane, é o seguinte, eu vou te falar sobre percepção de alunos, tá? E eu vou te falar sobre a literatura científica em relação a essa parte. Cientificamente falando, linguisticamente falando, nós brasileiros temos facilidade em aprender três idiomas com muita tranquilidade. Que são italiano, galego e espanhol, tá? Esses três idiomas, linguisticamente falando, são os mais fáceis para nós. Porque pela proximidade é muito tranquilo. Vou te dar um exemplo. Se eu começo a falar em italiano agora com vocês aqui, no canal, tu vai entender muitas palavras que eu estou dizendo agora. Percebe? Percebe? Muita coisa você, às vezes, não vai pegar ali de cara. Eu falei bem devagar, mas nunca vai pegar. Mas você vai acompanhando, sabe? Eu estou manjando della pizza con il mio migliore amico. Então você tem o que a gente chama na linguística de inteligibilidade entre idiomas. Todo. Gravem isso, galera. Eu tenho o meu idioma, eu tenho o idioma que eu estou aprendendo. Nossa, que susto. Será que a internet caiu? A gente está tendo uma tempestade aqui na cidade. Será que a internet caiu ou não? Alguém me fala se a internet caiu? A luz está aqui, normal. Será que voltou? Foi só a TV? Pessoal, voltou? Ah, não. Não caiu, não. Tá. Então, peraí. É engraçado a internet. E eu estou achando que vai piscar e vai cair de novo. Vamos ver, hein? Peraí. Nossa, que susto, gente. É porque está... Está... Tem uma... Como é que fala? Peraí. Está tendo uma tempestade na cidade? Será que voltou, gente? Voltou? Está tendo uma tempestade na cidade esses dias e... Ah, que não caiu. Voltou. Travou. Será que voltou, gente? Está tendo uma tempestade aqui na cidade esses dias e foi punk. Então, é possível que isso tenha a ver com isso, tá? É possível que isso tenha a ver com isso. Deixa eu voltar aqui. Voltou, né? Então, vamos continuar. Vamos só continuar encerrando isso. Então, o que acontece? Eu estou no meu idioma, certo? E eu tenho o idioma que eu quero aprender. No meio do caminho tem o que a gente chama de interlíngua. Que é tudo o que é esperado que eu vou errar e acertar no idioma-alvo. Certo? Então, quando a gente vai estudar espanhol, vai estudar galego, vai estudar italiano, a gente já tem uma predisposição a entender muito sobre como funciona a estrutura da frase, como funciona o passado, presente, futuro, que são características que no nosso idioma a gente já tem, certo? Por exemplo, a noção de passado é muito complexa em mandarim, né? A noção de um artigo é muito avançada em norueguês. Ela é totalmente diferente. Você fala uma casa, mas para falar a casa, você fala casa a, né? Então, é bem casa uma, né? É bem complexo e a gente precisa ter uma certa cautela, porque dependendo do idioma a gente tem problemas esperados. E aí, o que acontece? Para o espanhol, em teoria, um brasileiro vai sentir mais facilidade. Porque o espanhol é uma língua neolatina, também vem do latim, né? Ou seja, igual ao português, certo? Vai ter semelhança com o português. E o inglês é uma língua germânica. Só que o inglês tem outro, porém. O inglês é uma língua de prestígio no mundo hoje. A língua com mais prestígio no mundo. Então, a gente hoje é bombardeado pela língua inglesa o dia inteiro, 24 horas. E isso faz com que alguns alunos, mesmo que cientificamente falando, né? O mais provável que eles sintam mais facilidade com o espanhol, eles tragam a experiência de sentirem mais facilidade no inglês, tá bom? Isso depende muito. Coração, sua cidade é cheia de quedas de árvores. Não, não fala não, não sei corda. A cidade aqui tá demais esses dias. Socorro. Mas, enfim. Onde eu quero falar é que o, cientificamente falando, espanhol vai ser mais fácil. Mas alguns alunos acham que o inglês vai ser mais fácil. Vão alegar que a conjugação mais simplificada é mais de boas e, de fato, eles têm razão. Enfim, né? São critérios. No final das contas, é subjetivo, mas cientificamente falando, é o espanhol, tá bom? A romanização. Carol perguntou da romanização. Romanização, galera, é quando a gente pega, por exemplo, um idioma como o japonês, certo? Um idioma como o japonês, um idioma como o coreano, né? E a gente faz o quê? A gente pega e coloca nas nossas letras. A gente pega as nossas letras para utilizar um idioma novo. E hoje se sabe que é uma das piores coisas que um aluno pode fazer. Romanização, ela deve ser evitada ao máximo, tá? Ao máximo. A gente aprende um idioma novo, a gente aprende no alfabeto do idioma que a gente tá estudando, beleza? Muito bem, galera, vamos falar das soluções e em seguida a gente vai fazer só um Tira Dúvidas rápido e aí a gente entra na parte dos comentários que eu vou abrir para vocês e quando bater, né? Me avisem no direct também no Instagram, se puder, porque eu corro e já mando o arquivo para vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link, tá bom? Do Google Drive. Vamos às soluções, né? A gente falou de problemas demais, a gente tem que falar como resolver esses problemas, né? Soluções e primeiros passos, né? Hoje a gente tem o seguinte, estruturação de uma nova rotina de estudos. Primeiro passo, como linguista, que a gente vai trabalhar com um aluno que tem vergonha, tem medo de falar no idioma, primeiro que a gente vai mexer é a estrutura de estudos. Como é essa estrutura de estudos? Esse aluno, ele sabe quando ele vai estudar a próxima vez? Quando ele vai sentar a bunda na cadeira da próxima vez? Ele tem uma rotina de estudos? Ele estuda segunda, terça, quinta, sexta, domingo? Ele sabe? Ele tem horário para estudar? Ele tem uma duração nesses estudos? Ou ele estuda quando dá? Ah, quando der aqui eu vou estudar. Isso é um sinal, tá? Então, o primeiro passo para solucionar a FLA é a gente fazer o tradicional. Sentar a bunda na cadeira, parar e pensar. Começar a anotar, abrir o calendário, abrir a agenda e olhar. Pera aí, o horário, e aqui a gente chega no segundo ponto, a análise dos fatores de risco aos estudos. O horário que eu estou estudando é quando os meus filhos estão em casa? A criança chegou da escola e está brincando? É quando eu tenho que dar atenção para a minha esposa? Por exemplo, o meu esposo? Porque chegou do trabalho e tem que cuidar do casamento, do relacionamento, enfim. A gente tem que se preocupar com várias áreas da vida. Então, onde é que esses estudos estão encaixados? Não adianta você querer criar o hábito de meditar, por exemplo, se você vai meditar no escritório com todo mundo entrando e saindo e você não consegue parar um minuto para poder dar uma respirada. Não adianta, né? Então, a gente precisa fazer da mesma forma os nossos estudos. Análise dos fatores de risco deles. Segundo, técnicas para lidar com procrastinação. Galera, a Cristiane falou que é psicóloga. Cristiane, qual é a sua abordagem? Você trabalha com prática baseada em evidências? Seguinte, esse livro, galera, eu vou recomendar para vocês. Acho que é a segunda ou terceira live que eu estou falando sobre esse livro. É o seguinte, esse livro é fantástico. Eu quero ler esse livro umas 10 vezes esse ano. Já li em inglês, em espanhol, alguns capítulos. Escutem em italiano, já li alguns capítulos em catalão também, em alemão. Inclusive, uma amiga está trazendo a versão em alemão impressa para mim, de uma viagem que ela fez para a Alemanha. Esse livro é sensacional, galera. Para quem quiser enfrentar... Cristiane! Cristiane, não acredito! Somos PBE, muito bom! Prática baseada em evidências sempre! Então, o que acontece? Excelente! Gente, fiquei muito feliz aqui. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Eu estava pensando aqui. Meu Deus, o que eu vou falar? Porque eu vou fazer uma reflexão pesada aqui. O que acontece? Esse livro aqui é psicologia comportamental pura, tá? Com algumas áreas da cognitiva, né? Da psicologia cognitiva. A clássica TCC Beckiana. Clássica. Mas é muito comportamental. E ele traduz os termos científicos para estratégias, né? O nome desse cara é chamado James Clear. Certo? Deixa eu colocar aqui para vocês. James Clear. Não sei se vocês já leram esse livro. Esse livro é fenomenal, né? Hoje ele é o número 1 em diversos países. E ele mostra como a gente criar um hábito... E é incrível. Ele tem PDFs no site. Ele tem tabelinhas que você vai ali montando, vai estruturando. Como tirar um hábito ruim. Então é sensacional, tá? Sensacional o tanto que ele ajuda. Tanto em técnicas de lidar com a procrastinação. Tem uma técnica de dois minutos, dos dois minutos, de cinco minutos. Técnicas de criar rotinas e hábitos novos. Aqui também, galera, repetições de alta qualidade. Aparelho. É, Fonador, se você, por algum motivo, tem vergonha de falar no idioma, né? Ah, minha pronúncia e tudo. Você... Tira um tempinho para você focar na fonética. Comece a assistir vídeos de fonética a mais no YouTube, né? Busca se aprofundar na fonética e no idioma. Muitas vezes o aluno só precisa disso. Ele precisa ficar ali umas duas semaninhas usando fonética que ele começa a ganhar confiança para poder falar, né? A gente vai trabalhar também a decisivização sistemática dentro da FLA. Ou seja, decisivização sistemática é uma técnica muito importante onde a gente vai, aos poucos, trabalhar com o aluno para que ele se sinta confortável a se expor naquela situação específica. Vamos supor que ele tem muito medo, né? Ele tem muita ansiedade de, por exemplo, é... Ah, ele vai... Ele não tem coragem, ele tem medo de falar na turma, por exemplo, certo? Então, o que ele faz? Ele faz o trabalho contrário. Peraí. Então, se o nível 10, o mais difícil, é falar em inglês na frente da turma, o que é o 9? O que é o nível 8? O que é o nível 7? Ele vai lá para o 1, lá para o 0, para o 1, né? E lá no nível 1 seria o quê? Ele vai pegar no WhatsApp e vai escrever uma mensagem em inglês para ele mesmo. Então, esse é o nível 1 de dificuldade de ansiedade. Aí, nível 2 seria o quê? Seria gravar aquela mensagem para ele mesmo. Então, ele grava aquele áudio, né? Já está se acostumando com a voz. Tem gente que tem vergonha de gravar áudio, gente. Isso é normal, isso acontece, né? Nível 3. Mandar esse áudio para alguém. Nível 4. Ler uma mensagem para alguém ali, mandar esse áudio. Nível 5, talvez, mandar uma mensagem espontânea de áudio. Nível, sei lá, próximo nível, seria entrar num aplicativo de como HelloTalk ou Tandem, né? Que são aplicativos de conversar com nativos. E você escreve, começa a escrever com nativos. Depois você migra para áudio. Depois você migra para uma ligação, para uma videochamada. Até se sentir confortável o suficiente para poder falar inglês na turma. Então, você faz uma escadinha de exposição àquela ansiedade. Os aplicativos como HelloTalk e Tandem são fundamentais nesse ponto. Não deixem de baixar, tá, galera? Vale muito a pena. Cuidado com quem vocês conversam, porque na internet a gente sabe que tem de tudo, tá bom? E em alguns casos, principalmente quando a gente vai falando sobre alunos, sobre alunos que passaram por alguma experiência vexatória, foram ridicularizados de fato na frente da turma ou em uma situação. Hoje a gente tem dentro da linguística, né? As recomendações principais. TCC clássica, Terapia Cognitivo e Comportamental Clássica. Ou então a ACT, tá? Que é a Terapia de Aceitação e Compromisso. As duas têm evidências poderosíssimas, fortíssimas, de trabalhar no aluno a ideia, né? De ficar mais, né? De trabalhar mesmo essa parte da ansiedade, tá bom? Então essas são as soluções, esses são os primeiros passos. A gente vai ter uma aula para falar sobre exposição passiva. A gente vai falar uma aula só sobre o HelloTalk e o Tandem, né? Tem aluno meu que encontrou, tá namorando a menina por causa do Tandem. A gente vai falar em situação de rotina. Tem essa live aqui, tá galera? Essa live está liberada. Técnicas para lidar com profissionalização. Tudo isso é assunto de live, mas saibam que são as soluções, tá bom? Pessoal, a gente encerra aqui então. Agora rapidamente eu vou dar uma olhada no chat. Responda aqui as últimas dúvidas, tá bom? E aí a gente abre a área de comentários para vocês sapecarem os 50 comentários e eu liberar os slides, beleza? Vamos conferir aqui. Vamos conferir aqui rapidão para a gente poder conversar. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver, vamos ver. Voltou, voltou, voltou. Você... Cristian, você é um CDF, é ótimo. Não cai. Rosineide, Rosineide voltou. Aqui na minha cidade acabou de cair e já voltou. Ah, beleza. Fera, hein? Sua cidade é cheia de árvores, romanização perfeita. Fernando, nas escolas pré-F1 só podem falar em inglês os professores. Você acha que esse método, quem nunca teve contato com a língua inglesa é uma boa opção? Que se chama método direto. Método direto é uma abordagem de ensino onde o professor fala exclusivamente na língua que é o idioma-alvo do aluno. Tem pontos positivos e tem pontos negativos, tá? Vantagens e desvantagens, tá bom? Esse método é muito utilizado em escolas de intercâmbio, mas não é toda escola de intercâmbio que utiliza essa técnica. Alguns alunos não se adaptam a esse modelo de jeito nenhum. Outros têm dificuldade no começo, depois ficam super à vontade, começam a preferir. Mas é muito sabido, né? Muito conhecido que no Brasil, escolas que tentam utilizar o método direto, elas não se dão bem. Porque em território brasileiro, brasileiros não conseguem se adaptar muito pouco à população muito pequena de alunos, de aprendizes, que gostam de estudar pelo método direto, que é esse método de falar inglês o tempo inteiro desde a primeira aula, mas em escolas de intercâmbio é muito comum. Os professores, inclusive, são capacitados, eles têm um curso específico para isso, chama TESOL, onde ele vai ser treinado para poder lidar com essas situações. Pronto, Carol, foge da romanização. Carol, Manu, todos vocês, não existe romanização em idioma. Vocês podem falar assim, ah, o Fernando está demonizando a romanização em idioma. Estou, estou demonizando a romanização em idioma. Você se afasta do verdadeiro conhecimento do idioma. Inclusive, ai, eu tenho que achar esse vídeo, não sei se eu posto nos stories, tenho que achar e mostrar para vocês. Era uma entrevista com vários coreanos perguntando, ah, o que você acha de romanização? E eles tentando ler e não conseguindo. E eles explicando, galera, para com isso, foge disso, isso não vale a pena. Vai decorar o livro todo. TCC, perfeito. Muito bom. Vamos ver aqui. Sei que falar assim é fácil, mas só perder meu medo de falar inglês quando tive que começar a usar um trabalho. Perfeito. Francisco, desensibilização. Você foi desensibilizando no trabalho aos poucos, né? Não teve outra situação, né? Tenho conversado com o pessoal da Indie Coreia, todo mundo com sotaque, mas geral você entende. Perfeito. Vamos ver aqui o que mais. Ah, não tem jeito não, gente. É na veia mesmo, Cristiano. Peguei ontem na Amazon a versão Kindle. Para quem gosta dessa opção, é assinatura. Perfeito, excelente, tá? Muito bom esse livro. De verdade, de coração, eu estou querendo fazer aulas só sobre ele para incentivar os alunos a pegarem esse livro. Tinha pânico de falar em italiano. Que estudo há anos, fiz um intercâmbio em Roma com esse objetivo de estravar. O Joguei na Fogueira foi incrível. Quase curada. Perfeito. Isso aí, professora Vanessa, é literalmente, a gente mergulha ali, tem que encarar e aí acontece. Isso é muito positivo, tá? Num intercâmbio isso funciona pra caramba. Baixei o tandem, fiz vários colegas. Joana, perfeito. Cristiano, show. Todo dia mando áudio em coreano para os meus amigos nos grupos e quando não mando eles ficam pedindo. Excelente. Muito bom, tá, gente? Muito bom. Sabrina. Carol, tá bom em nossa live de linguística e neurociência? Gente, eu estou querendo fazer, hein? Estou querendo fazer. Tom, eu quero muito fazer, hein, galera? Vocês topam? Tom, nessas situações, uma pessoa naturalmente introvertida deve potencializar ainda mais esse medo de falar outra língua em público, né? Perfeito, tá? Pessoas introvertidas, elas têm sim um hábito, existe isso na literatura, elas têm o hábito de, às vezes, não se interessar também por falar, tá? Em outro idioma. Eu estou falando da linguística, não da psicologia, tá? É muito comum que não só a questão do medo, mas, na verdade, até o desinteresse. Normalmente, quando a pessoa, ela é tímida, é que ela quer falar e tem medo, né? Mas é introvertida na linguística, a gente já vai entender que aquela pessoa que está mais reservada, ela já não está tão preocupada, assim, em querer interagir. Ah, vamos ver, vamos ver, vamos ver. A Manu, aqui na Espanha, região de Cataluña, as aulas das escolas são 100% em catalão. Tem até umas polêmicas, porque ele é muito estrangeiro, né? Minha filha, 11 anos já, desde setembro, pegando do zero, né? Ah, para elas catar lá. Viviane, o que você recomenda para montar uma rotina de estudos para quem não consegue uma rotina constante para o trabalho, que vive mudando de trabalho, faculdade, essas coisas? Tem uma live sobre isso, primeira live do ano, tá salva ainda, como montar a sua rotina de estudos. Tem tudo lá, tá bom? Ah, vai gostar pra caramba, Viviane. Luísa Morim, quais dicas, cartões com palavras no idioma, com aplicativos, você indica? É, substituvo o tradutor. Luísa, no meu Instagram, Fernando Poliglota, eu tenho um Reels que eu falo de cinco aplicativos, que são sensacionais. O último, ele também é cortadinho, é o Anki, perfeito para você poder utilizar. Dá uma conferida que vale muito a pena, muito a pena mesmo. O link que eu falo primeiro, se não me engano, e o último que eu comento. Detestei esse método direto, sim, que é muito comum a gente ter essa resistência, porque ela não é um método que cai no agrado de brasileiros, tá? Manu, ela já está entendendo bem, mas sem vantagem, a gente quer parecer com espanhol. Tem um que é português, está conhecendo, mas fico com dó dos alunos que vêm sem falar espanhol direto. Sim, Manu, isso é bem complicado, porque você acaba dividindo a turma, né? Você acaba dividindo a turma. Luísa, estou aprendendo palavras novas em francês, mas estou com dificuldade de guardar o que significa. Eu vou fazer uma live sobre isso, a gente vai utilizar uma técnica chamada Active Recall, tá bom? Vai ser um dos próximos lives, você talvez, não sei se vai ser semana que vem, ou na outra, eu vou fazer uma live exclusivamente sobre esse assunto, Luísa. E agora, para encerrar, já falou na mica, mas estou aprendendo somente por cursos. Ah, perfeito, muito bom. Muito bem, galera, então a gente encerra a live. Hoje eu queria agradecer a cada um de vocês, né? A live está cheia até agora, né? A gente teve um problema técnico aqui de energia, mas deu tudo certo. Vou encerrar a live, não se esqueçam, esperem um pouquinho, atualizem a página e aí sim vai abrir a área de comentários e podem aproveitar bastante. 50 comentários, alguém me avisa no direct do Instagram para eu já me posicionar, vou preparar o link e vou deixar na descrição do vídeo, temporariamente, tá bom? Temporariamente vou deixar na descrição o link do Google Drive com os slides da aula, né? E a gente se vê sobre esse tema agora só no que vem. Vocês foram os únicos que assistiram ao vivo essa aula, agora esse assunto a gente só fala no que vem. Mas ela vai ficar salva também para quem quiser assistir por agora, né? Pessoal, um abraço. Cristiane, valeu. Manu, valeu. Luísa, Casey, Viviane, todo mundo. Tom, Carol, muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Stelon, Joana, professora Vanessa, todo mundo está aqui. Francisco, nossa, é muito nome. Obrigadão, galera. Um abraço e a gente se vê na próxima live. Não se esquece do comentário. Valeu!